Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 3 Aqui no canal E olha só como esse jogo tá bonito galera Cê tá maluco mano Tá bonito demais Estou usando aqui os efeitos Reshade Aqui no jogo galera Tá muito da hora mesmo Olha como que as cores estão completamente diferentes São vários efeitos novos Que são adicionados aqui com esse mod né E vocês já podem ver como a McLaren F1 Ficou muito bonita com esses detalhes Então galera já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho Pra não perder nenhum conteúdo E mano, não é um remastered Não é um mod completamente diferente assim Só que dá uma sobrevida absurda galera Porque velho, melhora muito o gráfico Tira serrilhado E aqui eu já tô jogando no emulador O PCS X2 Com os gráficos top com o melhor que dá pra jogar Em 2K de resolução galera Então já não é qualquer coisa Vocês já podem ver aí que não é qualquer coisa Estamos aqui no nosso save absurdo Com mais de 2 milhões em dinheiro E vários automóveis na garagem E eu quero dar uma jogadinha aqui com vocês Pra dar uma olhada as minhas primeiras impressões né Com esses efeitos novos Olha o Fortwell como que ficou brilhoso Olha as cores como estão diferentes Como são cores mais vivas tá galera Muito bacana mesmo Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando Dá uma sobrevida absurda Ainda mais com essa resolução toda Que a gente tá jogando aqui velho Vamos dar uma saída aqui da garagem Rapidinho galera E vamos ver como que ficou o mundo do jogo Como que ficou a nossa querida Detroit aqui Com esses detalhes gráficos E pelo que eu tô vendo aqui não aumentou muito O peso do jogo não tá Questão de peso Continua basicamente a mesma coisa Pelo menos eu não pude perceber Queda de frames tá Olha pra vocês Olha as cores Como que tá da hora velho Tá muito bacana E olha só quem tá aqui É o Vandobraia Amigos Que saudade da Vandobraia Essa é a Vandobraia clássica Essa é a primeira de todas né mano Eu vi aqui passando uma Vandobraia Cor de bosta E ela tá aqui Vandobraia cor de bosta A Vandobraia mais absurda Que se pode encontrar velho A Vandobraia mais absurda Do que se tem notícias Vamos lá então galera Vamos fazer uma corridinha aqui Matar a saudade Do nosso querido Forto Elf Tá Olha mano Já fiz aqui uma Vandobraia capotar E nem começou a corrida E ela já tá querendo participar do vídeo né Só esse início de corrida Dá pra vocês verem Olha como que tá forte A cor aqui do jogo É uma Other Red Race Galera Vamos ganhar aqui mais 3 mil Vamos somar Aqui pra nossa conta bancária Mais 13 mil Em dinheiro né Não vai fazer muita diferença Na verdade fácil Porque esse jogo que gasta muita grana Pra fazer as coisas Mano não é brincadeira galera Vamos Nelson velho Que saudade Alá Deixa eu até relembrar os controles aqui Tá E velho Nossa esse jogo é bom demais Cara olha a jogabilidade desse É O jogo é bom demais Só que o piloto é ruim demais né Tava jogando jogos aí Com dirigibilidade completamente diferentes Né Do Midnight Club 3 Aí já viu velho Até pegar o jeito de novo galera É loucura atrás de loucura Cara é muito sensível A gameplay aqui do Midnight Club 3 É muito frenética E os comandos são muito sensíveis Então qualquer nível velho Qualquer deslize Esquece mano Esquece Você vai pro espaço Tá Já pegamos aqui a motoca Já passamos a motoca Não pegamos a pressãozinha até agora Que que é isso Cadê a minha pressão Cadê a minha pressão Cadê a minha pressão Vando Brian Vando Brian de novo Zone Saudade de você Tá Temos aqui a Hilux Querendo atrapalhar também Querendo participar do vídeo Todas elas estão com saudade Né galera Estavam com saudade aí De participar do nosso vídeo Olha lá A guinada A guinada padrão do Midnight Caramba galera Esse jogo aqui Quando você fica muito tempo Sem jogar ele velho Quando você volta Velho Parece que você é um amador Não que eu seja sommelier Não que eu seja profissional Longe disso Mas parece que eu sou muito mais ruim Muito mais ruim Não existe né galera Pelo amor de Deus Tá Tem essa mania de falar Porque é engraçado Mas velho Parece que eu sou muito pior Do que eu já sou De verdade né Vamos lá então Pressãozinha Pressãozinha pode ser Zonda Mano Deu certo ainda Cara Eu tinha certeza Que eu ia ser expurgado Meu amigo É A minha certeza Foi concluída Com sucesso Como esse jogo É palhaço Tá Agora velho Só pra constar Eu não lembrava Que o Midnight 53 Era tão palhaço Assim Eu lembrava Só do Midnight A Evan do Brian Até parada Você consegue abacalhar Tá Empinando aqui O Fortwell Velho Olha esse pulo Cara Olha esse pulo Aqui no pulo Deu uma travadinha Deu um lagzinho Né mano Mas também ficou pesado Alguém vai me passar Não vai passar nada Blocker King In The House Blocker King In The House Galera Vitóriasinha aqui Pra nossa conta Mano Pelo menos Foi de primeira Não precisou Dar restart Por incrível Que pareça Achei que ia precisar Dar alguns restarts Aí Pra finalizar Essa corrida Só que deu tudo certo Velho Gráfico muito da hora Galera Tô curtindo demais São detalhes sutis Só que velho Deixa o jogo Completamente diferente As cores do jogo Muito mais modernas E efeitos também Muito mais modernos Deixa eu pegar aqui É Lamborghini Murcielago Né Com essa cor Que cor que tá A minha Murcielago Ela tá Mano Esse roxo Na Murcielago Meu amigo do céu Só que eu quero até trocar Quero colocar na cor padrão Aqui do game Galera A cor padrão Da Murcielago Aqui nesse jogo Uma cor que combina Muito com ela Na minha humilde opinião Que é a cor verdinha Velho O verde na Murcielago Já falei pra vocês Lamborghini Tem que ser cor absurda Tem que ser cor Chamativa E eu vou colocar Um neon nesse carro Eu concordo Que não fica muito bom Mas eu vou colocar Só pra gente ver As cores O diferencial Do mod Desse reshade Aqui Que realmente São as cores Deixa eu já colocar Aqui o nitrozão Verde Também E tá tudo No esquema Agora A Murcielago Verde É tão bonita Quanto a Murcielago Roxa Só que eu acho Que Aventador E Murcielago Laranja E roxo Acho que são as cores Mais absurdas Pra ela Junto com o verde Deixa aí nos comentários O que vocês acham galera Vamos voltar aqui Praga Vamos sair mais uma vez Aqui da garagem Vamos voltar pra cidade E agora eu quero Trocar de cidade Galera Estamos em Detroit Já fizemos uma corridinha Aqui em Detroit Deu tudo certo Deu tudo no esquema Vamos agora Mudar de cidade Vamos matar a saudade De mais uma cidade Aqui no game Vamos lá Cara Olha a asa de morcego Da Murcielago abrindo É muito da hora É tipo um aerofólio ativo E velho Os comandos Mais uma vez Comandos aí Você tá maluco É muito sensível E agora Qual que vai ser Unidunite Unidunite Vamos em San Diego Primeiro A primeira cidade Do game Né galera E aqui vai ser A segunda cidade Do vídeo Cara Vamos ver como que tá O gráfico lá em San Diego Como tá A iluminação lá Galera Muito interessante mesmo Depois se vocês quiserem Que eu mostre Como eu deixei Setado Aqui o meu reshade Deixem nos comentários Que eu posso mostrar pra vocês Mas não é nada demais Coloquei FXAA Liguei HDR Coisas básicas Assim Coloquei 2K Lá no emulador É a primeira vez Que eu jogo em 2K No emulador Galera Eu sempre jogava Em 1080p Dessa vez Dessa vez eu quis ser Um pouco mais agressivo Coloquei em 2K Porque a gente Não veio pra brincar Galera A gente veio Pra arregaçar mesmo Vamos lá Pra próxima corridinha Vai dar aqui 15 mil dólares Pra gente Mais uma Other Red Race Pra coleção Tá Deixa eu dar uma olhada Quais casos Que a gente vai enfrentar É só motoca Só motoca Tá E não é brincadeira As motoca Galera Só a Millefactor A melhor moto Do game Né mano A melhor moto do game Agora eu tô na dúvida Ela ou o 999R Galera Da Ducati Hein Não Na verdade é a melhor moto Do game Nenhum Nem ela Nem a 999R É a ZX12R É a ZX12R Aê Vandubraya Não tem como A Vandubraya É um imã de vibre A Vand... Boa Beleza Beleza A Vandubraya A polícia São tudo imã De vibre Ou eu que sou imã De tudo Né velho Mas aqui Olha pra vocês Verem a iluminação Aqui San Diego Tá bem mais iluminado Galera Olha que da hora Os faróis também Aqui ó Bem interessante Eu acho que Eu tinha conseguido tirar Aqui o bug do farol Do jogo Né Acho que tá sem esse bug também Os faróis estão acesos aqui Do jeito que tem que estar aceso mesmo Né Se você não tirar o bug Acho que eles ficam desligados Vamos lá Deu Deu o drible do Ronaldinho A Vandubraya Achou que ia me atrapalhar de novo Não vai atrapalhar nada E aqui galera Além de estar em 2K Tá rodando a 60fps Também Mais lindo Que isso Impossível Velho Como é prazeroso Jogar velho Midnight Club 3 A 60fps Em 2K Com o gráfico Com o mod gráfico Velho É absurdo É absurdo Como é bom esse emulador Como eu amo mods Galera Como eu amo mods Imagina se esse jogo aqui Tivesse sido feito Pra PC mesmo Ele teria tanto mod Quanto o Need for Speed Motion Unted Velho A gente pode ver até Pelo próprio Midnight Club 2 Quanto mod Que tem pra ele Decade Edition Tem aquele Eu esqueci Como que é o último Que eu trouxe Aqui o último não O New Challenge Que é o mais top Na minha opinião Tá Temos aí também O Modern Edition E o Black Edition Temos vários mods Aí pro Midnight Club 2 Então seria a mesma coisa Se tivesse Midnight Club 3 Pra PC Galera Nativamente Sem precisar rodar emulador Nem nada A gente teria mod Pra matar a pau Seria mod demais Imagina jogar Midnight Club 3 Com os carros atuais Você tá maluco E os mods gráficos também Nossa imagina Tipo um Pepega Pro Midnight Club 3 Não tem condição nenhuma Cara a gente viu aqui Então que San Diego Tá linda demais Tá absurda Com esse mod Olha também a Murciélago Como que ficou E agora eu tô na dúvida Jogar com a McLaren F1 Ou jogar com o Paganizonda Velho Que dúvida cruel Vamos pegar o Pagani Tá por mais que eu goste Aqui da McLaren F1 Vamos dessa vez Galera De Paganizonda Cadê o meu Pagani Mano Me passa pra cá O meu Pagani Tá aqui O meu C12S Tá Pra considerar Por muitos O melhor automóvel Desse jogo O nosso aqui No caso Tá na cor vermelha Que meu amigo Esse carro também É absurdo demais É a cor clássica Né mano Que a gente trouxe A nossa primeira temporada Galera Que já tem aí Uns 6 anos A primeira temporada Que eu trouxe aqui no canal Que deve ter uns 6 anos Não tem Mano A gente jogou Naquele vídeo emblemático Do final da nossa Primeira temporada Galera Que a gente jogou Com esses onda vermelha Aqui E causamos um estrago E causamos um estrago Não é verdade Vamos lá agora Galera Pra Atlanta Última cidade Aqui que falta Pra gente jogar E matar Nossa saudade Além de matar Saudade Também Ver como Está rodando Esse mod gráfico Aqui em Atlanta Vamos ver Vamos ver Uma grata surpresa Dá pra instalar Esse mod Aqui no emulador Fica show De vuela E qual corrida Que está mais próxima Da gente Nossa O Zonda anda Também E olha como Que ficou viva O vermelho Do Zonda Essa parte Aqui da cidade Que é mais uma parte Vamos dizer assim Verde Com bastante árvore Ficou chique Galera Está muito bonito Mais uma hora Da Red Race E agora Vamos mandar bala Com o nosso Zonda E o seu V12 Absurdo Essas telas de load E até essas telas de load Me dão nostalgia E me dá vontade De chorar Mais uma vez Aqui galera Jogando contra a motoca Mano Você viu a reunião Ali de carros Coro de bosta Tinha 3 carros Coro de bosta Ali velho No sinal Que que é isso mano É a reunião De carros Coro de bosta Mano Essa parte da cidade É uma das partes Mais difíceis Que são mano Corredores bem estreitos Tá E pra passar Com o carro ali Sem bater na quina É praticamente Impulsível Meus amigos Pra passar Com Aê Aê Beleza Não é porque galera A gente vai jogar Midnight Club 3 Que a gente não vai capotar Né mano É óbvio Midnight Club 3 E capotamentos Eles combinam Completamente Quando tem eu No meio ainda Velho Midnight Club 3 Viver Gameplay E Mano Pagani Zonda Principalmente Lamborghini Velho A Mano É basicamente Sinônimo É a mesma coisa Estão interligados Tá Mano Meu nome Com capotamento Já tá interligado Ainda mais Meu nome Midnight Club 3 E capotamento Parece que são um só São feitos Um para o outro Galera Vamos lá Já tô batendo Em tudo Que se move Aqui né Até pegar Amanhã do jogo Galera Demora Um no Poquito Demora Um no Poquito Apenas Tá Ai meu Deus Nossa Passamos No meio Da polícia Tá Essa parte Aqui é bem Rápida Relaxa Mano Relaxa Ah não Hilux Ah não Hilux Ah não Hilux Olha o que Mano É impressionante Quando você Tá na reta Pronto pra soltar Todo o seu Mitre Abacalhar Com a corrida O que Que acontece O que Que aparece Uma Hilux Na nossa frente Né mano Mas eu tava Com saudade Até das Hilux Aqui desse game Tá Então é aqui Galera Mais uma Corrida Finalizada Com sucesso Deu pra gente Jogar aí Uma corrida Em cada cidade Com um carro Diferente Né mano E ver como Que ficou Esses detalhes Gráficos Aqui Que são detalhes Mas que fazem Total diferença No resultado Final aqui Do jogo Deixem aí nos comentários O que que vocês acharam Já vai deixando aí O seu like Já vai se inscrevendo No canal Ativando as notificações E o sininho Pra não perder nenhum Conteúdo Muito obrigado Pelo apoio Muito obrigado Mesmo por tudo E eu aguardo vocês No próximo vídeo Beleza Fui Tchau 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 Tchau